Oi amores, tudo bem com vocês? Então, hoje é domingo, né? E eu já fui pra academia, acabei de chegar. Vim aqui falar um pouquinho com vocês, porque hoje eu vou fazer um relaxamento indicado tanto pra cabelos cacheados quanto pra cabelos quimicamente tratados, né? E esse relaxamento é só pra dar mais suavidade, mais maciez, principalmente nessa raiz aqui, que está alta por conta das duas texturas, que eu já falei com vocês, pra quem me acompanha no Instagram está ciente do que eu tô falando. Pra quem não me acompanha, pode passar a me acompanhar, meu Instagram é arroba Riz S2. Então lá eu compartilho com vocês meu dia a dia, né? Dicas de moda, dicas também de beleza, de produtos, de reviews de produtos que eu compro. E assim, eu tô aqui pra poder falar pra vocês que eu vou fazer hoje essa receitinha caseira e vou compartilhar com vocês, tá? Então vem comigo! Então temos aqui, né, um recipiente com água e eu vou usar inicialmente a maisena. Então eu vou colocar duas colheres, duas ou três colheres de maisena, vai depender da quantidade e do tamanho do seu cabelo. Meu cabelo não é longo, então eu vou colocar duas colheres de maisena, eu vou dissolver aqui na água e depois eu vou fazer um mingauzinho. Então eu estou colocando aqui, né, duas colheres. Vocês estão vendo que é uma colher bem cheia, bem generosa. Vou pegar mais um pouquinho. Dá pra colocar mais. Pronto, agora é só tentar dissolver aqui e levar ao fogo. Ela já está bem líquida, tá vendo? Dissolvida. Quando estiver homogênea, a gente aquece e vai fazer mingau. Agora que já acabou de sair do fogo, ele fica com essa textura bem homogênea. Demorou uns cinco minutinhos pra pegar essa textura. E agora eu vou adicionar os outros ingredientes. Eu vou precisar adicionar nessa receitinha, mas eu vou colocar em outro recipiente, o óleo de coco natural. Pode ser o da cor pra esse do coco. Eu estou com esse em casa, então eu vou usar. Ele está com essa textura porque a gente está com um clima mais frio esses dias. Ele acaba ficando com essa textura. Mas você pode colocar uma ou duas colherzinhas de chá. Vai depender do volume do seu cabelo ou até mais. Mas no meu caso eu vou colocar duas colheres de chá, já é o suficiente. Vou também cortar esse limão e vou espremer também dentro desse recipiente. Não dentro desse recipiente, dentro de um outro. Mas também misturando com esse mingau. E vou colocar um pouquinho de leite de coco. Metade desse 100ml na casa. Outra coisa, eu vou precisar também adicionar a máscara. Uma máscara de sua preferência. No meu caso eu vou colocar uma máscara que tenha mais consistência. E daqui a pouco eu volto pra mostrar tudo já misturado. Mudei aqui o recipiente. Não foi necessário colocar 100ml de leite de coco. Eu já acrescentei por volta de 50ml. Mas assim, é mais de olho mesmo. Você vai misturando e vendo o quanto é necessário. Vou acrescentar essa quantidade aqui de leite... De leite não. De óleo de coco natural. E já volto. Após ter adicionado o óleo de coco. Essa foi a consistência. Você está vendo que o óleo... Ele está por conta do mingau estar quente. Ele acabou ficando líquido, né? E eu vou mostrar pra vocês a máscara que eu vou usar. É essa daqui da Scala. Na verdade pode ser qualquer uma. Mas eu peguei essa justamente por ter o mesmo princípio, né? De amido de milho. E aí eu vou aplicar no meu cabelo. Ainda falta adicionar a máscara e o limão. Depois de adicionar esses dois, eu vou aplicar no meu cabelo junto com vocês. Então, gente, essa é a textura final, né? Já está tudo homogêneo. Apesar de aqui nas bordas, ó. Ainda tem um pouquinho de excesso de óleo de coco. Justamente porque depois que eu coloquei duas colheres de chá de óleo. Eu achei que estava pouco, coloquei mais um pouquinho. Então ficou em excesso. O correto é você colocar uma quantidade menor. Justamente porque se seu cabelo for mais fino que o meu. Não vai ter dificuldade de absorver tanto óleo. Mas como os cabelos cachados geralmente são cabelos que tendem a ter dificuldade da oleosidade do couro cabeludo descer até as pontas. Então é tranquilo, não tem problema nenhum ter óleo em excesso. Agora eu vou aplicar junto com vocês essa misturinha. Vou aguardar um tempo pra depois retirar. E quando eu finalizar eu mostro pra vocês o cabelo já finalizado. Vamos lá? Então, amores, voltei. Eu já estou com a misturinha aqui no recipiente. E aí eu deixei aqui a colher pra eu poder mexer antes de começar a usar. Mas já está bem homogêneo. E eu fiz até demais porque acho que vai sobrar. Mas não tem importância porque... Eu vou passar no cabelo todo, né? Então aqui meu cabelo está sujo. Eu vou lavar daqui a pouco. E eu vou deixar agir por mais ou menos uns 40 minutos. 40 minutos, 1 hora. O máximo que eu conseguir deixar. Vou dividir aqui meu cabelo em partes. E vou passar... Principalmente na raiz. Mas eu vou... Como eu tenho muito, então eu vou passar raiz até as pontas. Então eu vou pegar a misturinha aqui na mão mesmo. E vou passando. Como eu falei, essa... Como eu falei, essa misturinha... Ela serve pra... Poder deixar o cabelo muito mais maleável, né? O amido de milho é hidratante. E como eu falei, como eu estou com duas texturas... Eu estou tentando potencializar ao máximo as receitas de hidratação. Pra fazer com que esse cabelo fique cada vez mais macio, mais alinhado. Então vamos lá. Estou pegando a quantidade bem generosa pra poder passar por todos os fios. E vou fazer todo esse processo... No cabelo. Em todo o cabelo. Então assim, ao mesmo tempo eu estou devolvendo hidratação e nutrição também ao fio. Já que eu coloquei o óleo de coco. E aí Então amores, acabei de aplicar, né? E ainda sobrou bastante, vou mostrar aqui pra vocês. Então quando vocês forem fazer, dá pra fazer metade da receita. Vai depender também muito do volume, do cabelo de vocês e do comprimento. Eu conversei por toda extensão, mas dei uma atenção especial aqui na frente, né? Na raiz. Como vocês estão vendo. E agora eu vou aguardar um tempinho. Depois eu vou retirar. É... Vou... Depois que eu retirar, vou finalizar e volto pra poder mostrar pra vocês, tá? Então amores, voltei aqui já com o cabelo lavado, né? Só não tá finalizado ainda, mas vocês não tem noção da maciez que tá o cabelo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Na verdade eu quero fazer duas considerações. Primeiro, você poderia ir até mais eficaz quando você já lava o cabelo antes de aplicar. O que foi que eu fiz? Como eu fiz uma quantidade maior, eu apliquei primeiro no fio sujo e depois eu lavei. E enquanto eu tomava meu banho, eu tornei a colocar novamente, porque eu já tinha... Perdão. Já tinha aberto, né? As cutículas do cabelo. E aí deixei novamente agir por mais uns 10 minutos. Mas você já pode fazer o procedimento todo com o cabelo lavado, que é até melhor. Então o correto, né? Entre aspas, o recomendado seria que você tivesse lavado o cabelo anteriormente, passado, né? A máscara com todos os ingredientes que a gente colocou pra potencializar a ação. E depois só enxaguar e passar um condicionador selante. Pra selar as cutículas. É isso. Eu não vou finalizar agora, porque eu marquei lá no Instagram pra poder fazer uma live com vocês às 4 horas da tarde. E lá eu vou fazer uma maquiagem com vocês. Então assim, eu vou esperar, eu não sei, decidir ainda se eu vou ter tempo hábil pra poder finalizar ele cacheado ou se eu vou ter tempo hábil pra poder secar esse cabelo. Eu sei que agora eu vou fazer a live, né? Então eu tenho que sair 6 horas, agora são 4. Se eu finalizar meu cabelo secando, eu volto aqui. Caso eu finalize apenas passando, né? Um creme pra poder deixar ele solto assim, natural. Eu mostro também no finalzinho, tá? Então, amores, voltei. Esse foi o resultado do cabelo. Como vocês estão vendo, ele tá bem... Bem sedoso. Não sei se vocês notaram, mas depois que eu cortei, pra quem me segue lá no Instagram, viu que eu estou usando uma linha que é da Beto Bita. E ele já cresceu bastante. E assim, o que eu gosto de manter meu cabelo natural é justamente porque ele fica com esse volume legal. Se eu tivesse com meu cabelo quimicamente tratado, ele estaria bem espichado. E essa maneira não me agrada. Então, assim, por mais que eu queira escová-lo e deixá-lo com essa finalização, ou às vezes manter ele cacheado, o que importa é que ele tá natural, tá saudável. E quando eu faço um processo de revitalização, ou um processo de hidratação, nutrição, até de reconstrução, ele responde muito bem. E esse é o resultado. Pra vocês virem o que fui eu mesma que finalizei, não é resultado de salão. Então tá aí, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.